Oi galera, tô de volta aqui com mais um vídeo, dessa vez pra contar pra você tudo o que você precisa saber sobre a nova armadura do Homem de Ferro em Vingadores Endgame, né? Alguns detalhes dos novos poderes e também algumas curiosidades, beleza? Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Então é isso galera, bora pro vídeo. Já estamos aí a menos de uma semana para Vingadores Ultimato, né? Que é esperado pra ser o maior filme de heróis da história do cinema, né? E certamente que o hype vai subindo cada vez mais que passam os dias. E também estamos perto de apreciar a nova armadura do Homem de Ferro, inclusive que é intitulado como Mark 85. E o que chama bastante atenção é a diferença de evolução do nome dessa armadura para a armadura de Guerra Infinita, né? Já que aquela armadura era, se eu não me engano, Mark 50. Será que isso pode significar que teremos uma grande elevação de poderes dessa armadura para o de Guerra Infinita? O que tudo indica é que sim, né? Até porque cada filme que passa o Homem de Ferro tem uma armadura mais poderosa que a outra, né? Com certeza essa armadura terá novamente a nanotecnologia, pelo menos eu acho, né? Até porque o que deixa essa dúvida é o comercial recente de Endgame, onde mostra o Tony Stark colocando a armadura, o capacete dele. Daquela forma clássica das armaduras do Homem de Ferro, né? Subindo e descendo assim do capacete. Eu sei que isso não pode significar nada, mas se fosse nanotecnologia, acho que o capacete iria se formar do mesmo jeito que em Guerra Infinita, né? Meio que uma simbiose, né? Se formando na cabeça dele. Mas com isso temos essa dúvida aí. Com esses novos trailers e comerciais recentes também postados pela Marvel, a gente tem uma noção dos poderes dessa armadura, né? E recentemente a Iron Studios, que é uma das maiores empresas de action figures, ela lançou a armadura Mark 85 do Homem de Ferro aí com alguns gadgets extras, né? E um deles é esses tentáculos, digamos assim, né? Até então a gente não sabia pra que ele servia, né? Tinha até pessoas que especulavam que eles serviam como portadores das joias do infinito, né? Mas a Marvel lançou um spot de Endgame aí e em uma das cenas mostra o Homem de Ferro utilizando esses tentáculos. E o que ele faz é exatamente soltar os raios repulsores da mesma forma que a mão do Homem de Ferro, né? Então aquilo serve meio que como mãos extras, né? Mas eu acho que deve ser muito mais poderosa. Além desses tentáculos também vemos que essa armadura queria alguns escudos pela mão do Homem de Ferro, né? Aqueles escudos transparentes, né? Parecido com aqueles da tecnologia Wakandana em Guerra Infinita, né? Bem bacana também. A armadura basicamente é a mesma de Guerra Infinita. Não 100%, mas lembra muito. Até porque essa nova armadura tem uma coloração diferente, né? E o que foi totalmente inspirada aí na armadura clássica do Homem de Ferro nos quadrinhos. Cara, achei isso sensacional, cara. Já que provavelmente esse será o último filme do Robert Downey Jr. como Iron Man, né? Nada melhor do que uma despedida honrosa, né? Com essa super armadura aí que eu achei linda demais. E com certeza essa armadura vai arrebentar muito em Ultimato. Mas e aí, galera, o que você achou dessa armadura? Deixa seu comentário aqui embaixo. E caso você não for inscrito ainda, se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E se você quiser me seguir aí no Instagram, o link vai estar aí embaixo, beleza? Tem um Instagram aí do canal e um Instagram pessoal meu, beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.